Fala dois queridos, fala meus inscritos, estamos aqui para a gente dar continuidade aos nossos vídeos do canal e com isso decidimos gravar mais uma das nossas viagens, né, do nosso ônibus onde, mais uma vez, vamos estar nos deslocando para estar pegando os irmãos e levar para a igreja Pessoal, esse ônibus aqui, né, às vezes as pessoas se perguntam se esse ônibus é particular, se eu recebo por estar fazendo isso eu vou, nesse vídeo está explicando para vocês, né, um pouco sobre esse assunto mas antes que a gente comece, eu vou estar falando um pouco sobre o ônibus, né, que é um Marco Polo para aqueles que chegaram agora de paraquedas no nosso canal esse ônibus é um Marco Polo, é o GV850 modelo viagem, né, chassi Mercedes é o famoso 16-18, se não me engano, né é, com capacidade para 46 passageiros sem banheiro enfim, esse ônibus, pessoal esse ônibus, esse, é, não é, não é, não é, não é alugado, não é, não é de nenhuma empresa esse ônibus é da própria igreja, a qual é o congrego o irmão Márcia, o Valendo, se eu entrei aí pode ir obrigado esse ônibus é, não é fretado, não é não, esse ônibus é, faz parte da própria igreja que eu congrego e não, pessoal, eu não recebo é, em espécie para dirigir esse ônibus, né mas sim, é, recebo para aqueles que 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 entendem, né quando a gente trabalha para a obra, quando a gente faz serviço para a obra do senhor é, voluntariamente a gente não recebe financeiramente mas recebemos um valor bem maior do que isso que é o o galardão, né por fazer aquilo é, que fomos chamados para fazer então, esse ônibus eu não recebo financeiramente por ele para fazer serviço e está levando irmãos e está trazendo enfim, não eu é, apenas sou voluntário da obra ajudo a obra é, sou voluntarista da obra e ganho galardão por isso entendeu então, esse ônibus não é um ônibus particular é um ônibus da própria igreja onde os irmãos ali com seus vinhos com suas ofertas é, conseguiram pagar e estar conosco mais ou menos há cinco anos graças a Deus, né Oi, boa noite senhor, passou passou bom a nossa congregação, pessoal fica aqui na cidade de Albante da Câmara Minas Gerais Onde temos Onde temos Outras congregações Em outros lugares Entre Rio de Janeiro Santa Catarina E Argentina, né? E aqui em Minas Gerais, claro Hoje está tendo evento Aqui na cidade Então Dificulta um pouco mais Por ela ser um pouco pequena E as ruas são um pouco mais apertadas Então dificulta Para um ônibus nesse porte Isso aí, pessoal É um banco da minha cidade pequena De mais ou menos 4 mil habitantes E fica localizado A mais ou menos Eu acho que 200 Entre um pouco, 300 Kilômetros de Belo Horizonte Que é a capital mineira Mineira É como eu falei Aqueles que caíram de paraquedas Do nosso canal Que sejam muito bem-vindos Agradeço E aqueles que já estão Continua agradecendo E peço a todos Que continuem comentando Compartilhando Deixando o like E ativando Principalmente o sininho Beleza? Para que vocês venham Receber novos conteúdos Do nosso canal Acompanhe conosco Nosso percurso Onde a gente Inicia ali O depósito Eu vou tentar Deixar gravar direto Até a nossa chegada Na igreja Porque é um percurso Não tão pequeno Então eu queria Eu quis dizer Não tão grande Dá zero para ele, professor A gente tem que segurar O retrovisor aqui, pessoal Porque Vocês viram aí Já não estava parado No lado direito Então Se a gente não segura O retrovisor Pode até quebrar Ou sair do Nosso foco, né? E não é isso Que queremos E não é isso Mandar um grande abraço Para nossos amigos Motoristas e rodoviários Que nos acompanham aí E também Para nossos amigos O Gardenas ABR Que tem nos ajudado Tem nos apoiado A todos aí Um forte abraço E a todos Os nossos Outros Esqueles E outros grupos Que estão conosco aí E 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 aí Pessoal Vou dar um pouco Uma acelerada Aqui no nosso Nosso ônibus As pessoas Perguntam Por que Sempre que eu paro Que eu abro a porta Eu acelero Pessoal Felizmente Nosso ônibus Está com um probleminha De vazamento De ar Então Quando abre a porta Vaza um pouco mais de ar Com isso A gente fica Ela fica sem ar No ônibus Então acelera um pouco Para Para controlar O ar do nosso ônibus Entendeu? Então esse é O problema Da gente Sempre acelerar um pouco mais Quando a gente abre a porta Ou do ônibus Acelou Ô neném Já detectamos o problema Mas É Não é um problema simples O problema vem da Da saída da Do compressor Se não me engano E Eu mesmo não consegui Não consegui tirar O parafuso E Vamos Logo mais Estar aí terminando Para um Para um rapaz Reforçável Pelo trabalho Mecânico Trabalha na área O que dá para a gente fazer A gente sempre está fazendo aí Como vocês têm acompanhado É quem me segue no Instagram Desde já também Eu convido a vocês Para ir lá no nosso Instagram Vai ser o Paulo Flávio Paulo Flávio Underline rodoviário E lá eu sempre Estou postando aí O que a gente Está fazendo No nosso ônibus Igual Recentemente Essa semana Eu troquei A chave de seta Do nosso ônibus Há um tempo atrás Troquei As lanterna traseira Então aquilo Que a gente pode Fazer Que a gente consegue fazer A gente faz O que é mais Além daquilo Que a gente consegue fazer A gente Manda para o profissional Então É isso aí O que é mais o 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 E aí, bairro, não vai, né? É do manto, meu filho, tem que respeitar. Eu não sei. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Eu acabei de notar aqui que a gente está com também a nossa luzinha de física queimada aqui no painel. Semana eu vou estar revendo esse problema aí. É um problema que a gente consegue resolver. Com certeza a luz queimou, então a gente vai estar resolvendo esse problema aí. Pessoal, esse túnel em cima é a BR-040, tá? Nós acabamos de passar por cima e já estamos voltando por baixo. Então, essa área aqui é pequena. Se vocês notarem, agora essa rua aqui a gente vai estar dando acesso é a mesma rua que a gente passou. Então, é uma rua pequena que... Olha aí, o pessoal para o carro na esquina. Complicou um pouco a nossa vida aí, ó. Olha aí, ó. Vou puxar o ônibus bem. O cara colocou ali o veículo na esquina da rua. Então, vocês sabem que o ônibus ali, a traseira joga um pouco. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cautela nessa parte aí. Vai vendo aí. E aí, ó. E aí, ó. O cara acabou de parar o carro aqui na traseira do ônibus. É brincadeira. Não sei se é... Não, não. Ah, não. Ele já estava. Ele estava saindo. Está certo. É isso aí, pessoal. Já estamos voltando. A cidade é pequena, como eu falei. Vocês viram, nós acabamos de passar por aqui. Agora já estamos retornando. Para ir para a igreja. Conheça um pouco de Albuquerque da Câmara. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bacana. O carro puxando esse cavalo. É, menino. Cidade pequena. A gente vê essas coisas mesmo. Oi? Tá Nossa passageira acabou esquecendo o documento Vai buscar lá, enquanto você não vai aguardar ela Passeou Vamos fechar a porta aqui Vou entrar a nossa passageira E é isso aí Vocês viram né pessoal Ali a nossa Deu um pouco de Aliás, deu não né A gente tem um pouco mais de atenção Ali na saída da rua O ônibus, o carro tá bem na esquina mesmo Então é um perigo pra nosso ônibus Ficar com a traseira dele que joga né Pra não bater aí nos veículos Você já pode deixar a porta aberta pra zoar É isso aí, meus amigos Obrigado. É, não entendi esse do rapaz não. O rapaz não saiu da faixa, por a frente do ônibus é complicado. Não, não entendi esse do rapaz não. Não, não entendi esse do rapaz não. O ônibus, graças a Deus, está lotado. Não, não entendi esse do rapaz não. O ônibus tem algumas coisas para a gente estar realizando nele, né? Mas como a nossa igreja está em obra, de ampliação, né? Então, dificulta um pouco a gente estar fazendo muita coisa. Melhoria no ônibus, né? Vocês sabem, é um ônibus antigo, é um ônibus de 1993, então tem suas limitações. Sempre tem uma coisa ou outra para fazer. Mas, é, devido a igreja está em obra, obra material, né? Não, não tem como a gente estar fazendo muita coisa em questão de manutenção que custa um pouco, dependendo, né? Da manutenção alta. Mas, como a gente não tem viajado, a gente deu uma viagem, mas foi muito rápida. É, muito perto onde a gente foi, a semana passada, semana atrasada. É, então, como a gente está vindo para tão longe, então, a gente ainda não, não, se deteve em fazer uma manutenção mais vinenciosa, né? Hoje é domingo. Dia 6 de maio de 2023, são exatamente 7 e 1 da noite, ou melhor, 19 e 1. Vamos nessa. Agora vamos subir o morro, subir a terra. Vamos subir o morro, subir o morro. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí no vídeo Nós estamos com o nosso para-brisa um pouco sujo Vamos dar uma limpar enquanto chegar na igreja Esse ônibus infelizmente não temos garagem Não temos galpão para colocar ele Então ele fica no tempo Com isso a gente pega sol e chuva Então fica um pouco mais difícil Mas chegando ali na igreja vamos estar dando uma jogada de água no para-brisa dele Para melhorar um pouco mais a nossa visibilidade Eu sei que alguns críticos aí vão falar O para-brisa está sujo Mas a gente ninguém é perfeito, né gente? Sabemos que uma coisa ou outra a gente acaba falhando Mas não é uma falha bem dizer nossa Como eu falei, esse ônibus fica um pouco no tempo Então pega neblina, pega chuva, pega sol E isso suja mesmo o ônibus Mas chegando ali na igreja a gente vai dar aquela limpada para melhorar Aqui onde eu estou descendo é o famoso morro da fábrica Onde aqui no lado esquerdo vai ter uma fábrica de papel Talvez você não vai conseguir ver Mas é uma fábrica de papel Pessoal, estamos chegando aqui no bairro da colônia de São Firmino É um bairro um pouco afastado da cidade Então as pessoas podem perguntar Você está indo para a roça, para o sítio ou você está indo para a outra cidade? Não Aqui é a mesma cidade, porém o bairro fica um pouco afastado da cidade São 4 quilômetros desse bairro até o centro da cidade Ali onde a gente estava Então eu não estou indo para a roça, eu não estou indo para o mato Eu não estou indo para a outra cidade Eu não estou viajando, não É a mesma cidade, porém é um bairro afastado um pouco da cidade Eu não estou indo para a roça, eu não estou indo para a roça Não estou indo para a roça, eu não estou indo para a roça Eu não estou indo para a roça, eu não estou indo para a roça Vamos lá. É isso aí, meus queridos. Estamos chegando. Sim, pessoal. Uma curiosidade para vocês, esse veículo aqui, esse ônibus foi o primeiro veículo de grande porte que eu dirigei. Foi através desse ônibus que eu tirei minha carteira. Então, fica essa curiosidade para vocês. Eu não dirigia ônibus, eu não tinha a convicção, não tinha esse... Então, foi através desse ônibus que eu tirei a habilitação. Hoje eu trabalho na prefeitura, sou funcionário público, dirijo ônibus. Ao mesmo dia estar em um ônibus maior, em um rodoviário. Quem sabe o Guanabara da vida. Guanabara contrata eu aí. Enfim. E outra curiosidade, vamos estar acessando aqui uma ponte, onde a primeira vez que eu dirigi esse ônibus, eu deixei o ônibus morrer umas duas, três vezes. Eu não conseguia fazer isso aqui que eu passo hoje. Então, a prática leva à perfeição, né? Hoje eu entro nessa ponte de primeira. Antes eu não entrava. Então, a prática vai te levando a uma perfeição. Não é que se a gente seja perfeito, não. Mas uma melhoria, né? É isso aí. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o bairro da Colônia São Firmino. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer uma manobra aqui. Pra... É, infelizmente, o acesso que a gente entrava de frente ali, deu um problema, né? Na... Aonde... Aonde tava caindo ali... Um acesso. Com isso, a gente tem que fazer essa manobra aqui. E voltar de ré, né? Não, não há outra man. Puxou um pouco a frente Tem o carro ali na plaseira Deu certinho É o nosso porteiro da igreja Que sempre vem nos auxiliar Cada um chega Obrigado É isso aí Pessoal Como vocês podem ver Chegamos Vamos encerrar nosso vídeo Já te agradecendo a todos Mais uma vez Por estar conosco E aí cara de bro É isso aí Eu não gosto É isso aí E aí Subi nada Estou sempre aqui Bom pessoal É isso aí Acabamos de desembarcar todo mundo Quero aqui agradecer mais uma vez A todo mundo aí Que tem assistido nossos vídeos Peço mais uma vez Que continuem compartilhando Comentando Deixando o like E ativando o sininho Essa foi mais uma Missão Estou considerando missão Onde Vamos deixar os irmãos Para cultuar o Senhor Daqui a pouco Às nove horas Estaremos retornando Com o pessoal Para seus lares Fiquem todos com Deus Tenham todos uma boa noite Para aqueles que Vão ver de dia Bom dia Que for ver de noite Boa noite Que vão ver a tarde Boa tarde Enfim Deus abençoe a todos E é isso aí Um forte abraço Para todos vocês Valeu Fui Obrigado